Experiências de bem-estar na Termatália Argentina Reportagem Gensi Tour e Viajar A multiplicidade de serviços prestados na feira Termatália Argentina não se resumiu apenas à exposição de balneários termais, à apresentação de destinos turísticos ou à divulgação do termalismo como potencial caminho para o desenvolvimento do turismo de saúde. Foram muitas as atividades que se desenrolaram ao longo dos quatro dias do evento. Premiaram-se os colaboradores, distinguiram-se os participantes, alargaram-se os conhecimentos científicos aos profissionais do termalismo e fomentou-se a cultura da água num país onde o precioso líquido, como bem essencial à vida, ainda não é suficientemente valorizado. Um dos pavilhões do Autódromo Internacional do Rio Hondo, onde a Termatália teve lugar, havia um salão destinado ao relaxamento e à beleza corporal. Ali, dezenas de profissionais orientados por um Instituto de Estética Argentino faziam demonstrações gratuitas de massagem e outras sessões de bem-estar. Estamos aplicando um pouco antes da máscara de lama termal, um pouco da água termal. Esta água é uma água brasileira, que tem suas propriedades ricas em sais minerais, oligoelementos, e um diferencial de pH alcalino, pH 9, e também por ser uma água sulfurosa. Ela é uma das principais águas para a pele do mundo, uma das melhores. Na pele, ela favorece a hidratação cutânea e também a permeação da lama que vamos aplicar agora. Nestas experiências de bem-estar, aplicadas na Termatália Argentina, destacamos a presença do Brasil com a famosa lama negra de Peruíbe, estado de São Paulo. A lama negra é um composto vulcânico de argila marinha e materiais orgânicos que, depois de depurados, se aplicam sobre a pele, favorecendo o rejuvenescimento cutâneo e o alívio de algumas doenças, como, por exemplo, a artrite reumatoide. A lama é um tratamento muito interessante, complementar no tratamento das doenças crônicas degenerativas, que são hoje a causa maior de incapacidade do idoso e das pessoas mais velhas, mais idosas, e que doenças reumáticas e doenças ortopédicas. Calcula-se que só na área de bem-estar, em quatro dias, foram aplicados mais de 600 tratamentos. A principal bandeira da Termatália é a sua capacidade organizativa, fruto de uma equipe experiente e trabalhadora liderada por Alejandro Rubin. Na próxima reportagem falaremos de um almoço crioulo no Caminho Real de Santiago. Amo o olor do chipaco, do mistol e do pan casero, por isso é que quando canto pronuncio de onde vengo, porque aí em mim a voz é o aroma de Santiago do estero. Os cantores santiagueiros honramos a nossa terra, porque temos o alma tallada em boa madeira, e no coração levamos a estirpe de chacarera. Turi Fiesa Turi Fiesa Turi Fiesa